Lesotho, magnata dos negócios Sam Matekane do Partido Político Revolução pela Prosperidade, ganhou 56 dos 120 círculos eleitorais nas eleições gerais. Shad Mahamat Idris Debi disse que será criado nos próximos dias um governo de União Nacional para orientar o rumo para novas eleições. Debi participou nas cerimónias de segunda-feira, onde foi nomeado presidente de transição. A presidente da Etiópia, Salework Zeude, disse segunda-feira que, e cito, temos de envidar todos os nossos esforços para conseguir que a guerra que tentou a nossa nação termine em paz. Fim de citação. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, advertiu na terça-feira que uma grave crise de dívida está instalada nas zonas mais pobres do mundo. 54 países, com quase metade na África subsaariana, precisam de alívio imediato da dívida, disse o PNUD num relatório. Fim de citação.